Luiz Carlos Prats vem agora para comentar o nosso Balanço Geral Especial aqui no Plantão Coronavírus. Oi, Prats! Meus amigos, há momentos na vida em que é importante ser pessimista, bem mais do que ser otimista. Por exemplo, neste momento agora eu tenho ouvido pessoas dizendo que depois da quarentena porque estamos passando, vamos mudar muito do nosso comportamento. Não, não vamos, porque o tempo é muito pequeno. Não, precisamos de muito tempo para mudar hábitos e costumes históricos. Por exemplo, sabemos, devemos saber, pesquisas repetidas, o Brasil é campeão latino-americano, é campeão nas Américas de perda de tempo em sala de aula em função do mau comportamento, das madernas. Agora imaginemos as crianças voltando à sala de aula, não podemos aceitar. A quarentena tem que ser levada às últimas consequências, mesmo que percamos o ano letivo. Isto se pode recuperar. E uma criança mal comportada que volta infectada da escola para casa, afetando o avô, o pai, a mãe, quem quer que seja, e a ela mesma. Precisamos ter esta prudência de não acelerar aquilo que vai nos colocar na contramão da saúde, da prudência, da inteligência. Não é hora de liberarmos da quarentena as crianças, os jovens, para a sala de aula. É preciso que fiquemos em casa, que sosseguemos o facho, que entendamos que estamos a passar por um momento muito difícil. Todos temos que fazer a nossa parte. Acreditar que crianças em sala de aula, ah, isso aí viabilizaria, não invalidaria o ano letivo. Mas a que pressão? Precisamos acreditar, crer agora no pior. Isto é pessimismo? Sim, mas a partir do pessimismo, nos tornamos prudentes, cautelosos, cuidadores de nós e dos outros. E a partir daí, vamos ter outra vez a liberdade gerada pela saúde. Abrir a porta e sair para a vida. Mas antes, quarentena sim. Crianças dentro de casa. E todos nós na quarentena.